Apartamento 2 quartos mobiliado em João Pessoa, na Paraíba, bairro Aeroclube. Pertinho do Manaíra Shopping, um shopping aqui conhecido da nossa cidade, né? Um dos maiores shoppings que a gente tem aqui, mais movimentado. Aqui você vai caminhando para o shopping, muito bem localizado esse apartamento. E ele vai ser vendido assim, todo mobiliado. Gente, olha o apartamento como tá bonito. Isso mesmo, 71 metros com dois quartos, uma vaga de garagem, elevador e piscina na cobertura. E vamos lá, conhecer esse apartamento. Eu tenho uma sala bem ampla, porque a planta padrão desse apartamento, ele eram três quartos. E agora eu possuo três quartos. Então eu tenho essa sala bem ampla, para dois ambientes, bem espaçosa. Essa cozinha aqui, maravilhosa, toda equipada e vai ser vendido assim. Área de serviço, uma cozinha bem comprida. Com essa janela que faz toda a diferença. Janela na cozinha, traz claridade, gente. Ventilação. É um benefício maravilhoso para quem mora num imóvel tipo apartamento, né? Faz toda a diferença. Aqui você vai ter o espaço de home office. Aqui a mesa, que inclusive dá até uma mesa maior. Então o espaçoso que é esse espaço aqui, olha que legal. Olha essa parede como ficou linda. Ainda temos a parte de varanda. Terceiro andar, esse apartamento. Aqui, olha, a rua. E essa rua aqui vai dar direto no shopping. Essa rua aqui, olha, vai dar direto no shopping. Manaíra Shopping. Bairro Aeroclube. Agora vamos ver aqui a parte dos quartos. Ficou aqui essa parte de sala, que antes aqui era um quarto. Tipo, aqui era um quarto, gente, olha. Então a gente tem esse espaço maior, tem uma sala bem mais ampla. Aqui nós temos a suíte, tudo climatizado. Inclusive, eu ligo esses dois A, eu climatizo todo o ambiente. O apartamento fica todo climatizado. Os móveis, olha, que foram feitos na época toda skinny. Suíte. Olha o espaço aqui, maravilhoso. Aqui nós temos o banheiro social. E o segundo quarto, olha, que acomoda muito bem. Duas camas, né? Também climatizado. Olha só, gente. Essa sala aqui, como a gente tem um conforto maior nessa sala. Olha o visão agora desse lado. Você é vendido mobiliado. Você que está aí buscando um apartamento mobiliado, quer chegar só com as malas. Terceiro andar, portaria virtual, área de lazer na cobertura com piscina. Um espaço de apoio e salão de festas. Então vamos lá conhecer agora a área de lazer. Gente, olha esse espaço aqui da entrada do salão de festas. É um terraço aqui, ó. Ó, pessoal. A vaga de garagem é coberta. Essa vaga aqui, ó. A saída já é aqui. Certo? Então acesso bem rápido. Ó, entrei, faço esse percurso. E aqui, pessoal, é o hall de entrada, ó. Então você chega no prédio. Tem esse acesso aqui pra poder ir para os elevadores. Aí tem vaga de garagem também, no mezanino aqui. Mas a vaga de garagem do apartamento é a que eu mostrei pra vocês, certo? Que fica no subsolo. Aqui, portaria virtual. Vou mostrar a façada pra vocês agora. Gente, é o Manaíra Shopping aqui, ó. Nessa mesma rua. Então, pessoal, estou encerrando esse vídeo aqui dentro do apartamento. E já te aguardo para uma visita. Se você estiver de boa pessoa, não tem problema. A gente trabalha com visitas online. E essa visita online, você vai conhecer todos os detalhes. Daí, do outro lado da telinha, acompanhada de um dos nossos corretores do time Sinato Imóveis. Então, espero por vocês. Façada do prédio, ó. E a entrada. Olha aqui, localização. E aqui direto vai dar no Shopping Manaíra. Aqui, ó. Shopping Manaíra. E aí 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 E aí